E aí pessoas, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo beleza aí? Onde você estiver, nesse mundão de Deus, onde você está nesse mundão de Deus, tudo em paz, tudo tranquilo? Como é que estão as coisas? Tá tudo bem mesmo? Tudo tranquilo? Legal? Onde você está aí nesse mundão, no Acre, em Roraima, Rio de Janeiro, São Paulo, sabe-se lá onde, né? Ou fora do Brasil, ó, muito obrigado, muito obrigado pela sua visualização, beleza? Eu sou o Paulo, pra quem não me conhece, do canal Paulo da Arma 1970, estou agradecendo, né, você, agradecendo também a Deus, porque sem Deus nós não fazemos rigorosamente nada, beleza? Ó, peço a você que está aí, que curta o vídeo, se inscreva no canal, comente, dá uma comentada, o meu Instagram está aqui, ó, arroba paulodarma1970, se você quiser também ajudar o canal, ó, 988-290-767-91, é o meu Pix, Pix, beleza? Tranquilo? Ó, mais uma vez estamos aqui, né, com um vídeo da série do Perry Rodan, da Armada Infinita, o Ciclo 17, nós estamos mais uma vez aqui, hoje, graças a Deus, vamos com o episódio 1109, né, a Hora dos Guerreiros, escrito para Marianne Sidon, beleza? Beleza? Então, ó, curta o vídeo, se inscreva no canal, e peço, todo domingo, todo domingo, tem um vídeo desse ciclo 17, que eu estou aqui, não vou dizer que eu estou esmiuçando, não, porque é importante que você compre o livro aí na SSPG, beleza? Isso é só uma ideia, pra você que está lendo aí o livro no momento, você tem uma, alguma coisa, às vezes, que você não pegou, ou você mesmo comentando aí, você pode, de repente, me dar uma, né, me dar um 10 aí, sobre alguma coisa aí, que eu, que passou despercebido, beleza? Então, curta o vídeo, se inscreva no canal, e comenta, canal Paulo da Arma 1970, valeu? Até já já, a gente já volta, já já, valeu! Estamos de volta, beleza? Tranquilo? Olá, hoje é o volume 1109, A Hora dos Guerreiros, publicado pela SSPG, nós estamos aqui com o material aqui em PDF, mas existe o livro pra você adquirir ele em livro, né, livro normal, livro físico, é esse aqui, ó, A Hora dos Guerreiros, da Marianne Sidon, tá vendo? Esse aqui, provavelmente já tô com a capa aqui dos dois aqui, tanto a edição nacional, quanto a edição alemã original de 1982, se eu não estou enganado, essa edição, provavelmente, ou ela de 82 ou 83, eu vou até verificar, no final do vídeo aqui, eu te digo, mas eu tenho a impressão de que ela ainda é de 82 ainda, 1109, A Hora dos Guerreiros, chamada de emergência dos inefáveis, uma unidade da armada no caos. Essa é a Marianne Sidon, já falecida, né, a mulher, ela escreve de vez em quando, o próximo dela, se eu não estou enganado, é o 1127, o livro dela. A base, né, o resuminho que sempre é dado pra todos os livros é, a unidade da armada infinita, número 2278, é formada por um povo peculiar, marcado fortemente pela ancestralidade e pela organização de sua descendência, impelidos pelo seu desejo de voltar a habitar um planeta, eles tentam compensar esse anseio com o pseudo-mundo de sua construção, mas quando disputas internas arriscam levá-los à derrocada e a base surge no seu radar, eles veem a oportunidade de conquistar um novo mundo para si. O livro, o livro passa pelo menos umas 20 páginas, 25 páginas explicando a origem desse pessoal, que eu não sei se vai voltar, a impressão que eu tenho é que eles, a única história, assim, se eu tiver futuramente eu vou fazer a minha culpa, mas me pareceu esse episódio bem barriga, sabe, bem barriga, assim, não é mal escrito, obviamente que não, porque a Mariana Saida, ela escreve bem pra caramba, ela, ela, eu cheguei até há tempos atrás, em outros ciclos, até achar ela bem, assim, ela, ela seria uma excelente substituta pro nosso queridíssimo... William Volts, eu achei, mas, assim, esse negócio dela escrever um livro a cada, cada 25, e, como diz aqui no próprio Floreste Piss, aqui da edição, ela, ela brigava bastante com o editor dela à época, né, então, assim, é, aí devia desanimar pra caramba, devia demorar bastante pra escrever o negócio, né, devia ser, assim, muito, muito lento, os caras queriam o negócio pra ontem, né, então, você vê pela riqueza de detalhes de um povo, os tais inefáveis, ou, segundo o pessoal do Perry Rodden, né, o Planet People, Planet People no livro, ela passa umas 30 páginas, é, dando a história todinha desse pessoal da armada, porque é um povo que tá lá, na armada, quando eles atravessam, quando eles atravessam lá o Rubi Gelado, o Triícle 9, a, começa, é, é, a Armada, a Armada Infinita, ela é meio que espalhada, uma parte da Armada Infinita que entrou no Rubi Gelado, é espalhada, assim como a frota galáctica também é espalhada, e acontece que esse pessoal, eles tinham um mundo, eles, eles estavam construindo um mundo, uma espécie de planeta pra eles, né, um planeta mecanizado, uma coisa bem mecanizada, porque eles, o sonho deles era, era encontrar um planeta, porque eles estavam perdidos, eles estavam seguindo a Armada há milhões de anos, mas o sonho deles era justamente estar, tem um lugar pra chamar de seu, né, uma terra, tipo Israel, assim, uma, um cantinho pra eles, um planeta pra eles, pra eles voltarem a viver, eles são extremamente, extremamente, ancestralidade forte, é uma criação de herdeiro, de ser herdeiro daquilo, é um universo, não sei se é pensado pela Maria de Sidon, mas muito bom, mas assim, como eu disse, não sei se isso vai, não sei se eles vão topar, ou se o pessoal do Perry Rodham vai topar de novo com esse pessoal, entendeu, não tem como dizer. E aí, esse pessoal, eles, eles entram numa confusão, porque como eles perdem, começam a perder a, a tal da, do, do, as chamas da Armada, né, aquele negócio que fica na cabeça, brilhante na cabeça do, do pessoal da Armada Infinita, porque eu acredito que isso seja um problema do, do povo do, do povo da Armada Infinita, eles acabam, eles acabam percebendo isso por conta de ter ultrapassado a, ultrapassado lá o Rubi Gelado. Então, um monte de problemas começam a acontecer, a gente já tinha visto isso no, no vídeo anterior, no livro anterior, no 1108, que um monte de coisas começam a acontecer por conta da, da permanência deles, tanto o pessoal do Perry Rodham, quanto o pessoal da Armada Infinita. Então, quando eles percebem que a base tá por perto, esse pessoal aí dos Inefáveis, eles estão numa briga monumental uns com os outros. aí uns conseguem escapar, que seria o Shurum, 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 Shurum alguma coisa estranha que esses três entendeu isso vai ser explicado praticamente para o final eu não vou falar o que que é acontece algo acontece algo que tava que o gank começa a desconfiar que tem uma coisa muito estranha com esses três entendeu e assim é claro eles querem eles querem já que a a tal da nave deles né a naves que eles chamam de lar a na eles foi completamente destruídas foi espatifada então cada um desse desse povo ele 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 fica com um pedaço mas os três eles querem que a esse pedaço sejam devolvidos para que haja uma reconstrução desse dessa nave que eles chamam de lar como se fosse uma nave um bloco tipo pós bis todo 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 torto todo ferrado mas que era algo que eles estavam montando há muito tempo porque eles comentavam com esperança de encontrar um planeta já que eles estavam na armada infinita e eles são quando você adentra a armada infinita faz parte da armada infinita você não você não tem como mais sair tem um tem um um problema que acontece que eles não podem nenhum nenhum não a nenhum povo que está preso armada infinita é tem autorização para sair né para largar eles não sabem o que pode acontecer pode ser que até morram então eles estavam construindo uma espécie de uma nave algo parecido com uma nave onde ele se chamava lá de lar era assim um biombo para eles poderem talvez um dia quem sabe escapar escapar que é uma são dois mil duzentos e setenta e oito naves dois mil duzentos e setenta e oito naves dois mil duzentos e setenta e oito naves desse pessoal então estou mandando uma espécie do planeta e só que se é só que quando a de quando eles passam pelo rubi esse planeta meio que se espatifar ele ele arrebenta se arrebenta e há uma aí o povo fica também perdido aí eu acho a chama a chama da armada também desaparece também e eles entram em guerra civil uma espécie de guerra civil e quem cruza com eles nesse momento é justamente a base aí quando eles vêm à base você falou o pai conosco né que é isso aí que a gente já que a gente perdeu nossa nosso lar entre aspas a gente agora vai a gente agora vai e vou ver se a gente consegue alguma coisa que esse pessoal e tomar essa nave e a forma como eles vão tomar aí só lendo beleza de vez tem alguma passagem aqui ó comecinho do livro ó só para vocês terem uma ideia aí o capítulo um há muito tempo os últimos herdeiros completos ou aqueles que pensavam ser assim relataram que o povo agora chamado de inefáveis tinha vivido em um planeta glorioso e paradisíaco acreditando-se nas lendas haver mesmo a possibilidade de que tanto esse planeta computou como o povo ancestral dos inefáveis ainda existisse porém eles estavam tão infinitamente distantes que um retorno para lá parecia impensável naquela época quando o mesmo o mais sábio dos progenitores não tinha ouvido falar da armada infinita ou tricle nove o planeta dos inefáveis percebeu recebeu a visita de um povo que viajava pelo espaço esses visitantes eram selvagens e beligerantes e levaram milhares de inefáveis para o espaço sideral eles tinham boas razões para isso pois haviam descoberto que os inefáveis possuíam algumas habilidades muito atraentes por exemplo cada herdeiro completo poderia dar à luz dois herdeiros completos ou quatro meio herdeiros ou 16 ou um quarto de herdeiros ou 256 um oitavo de herdeiros ou até 65.536 um 16 avos de de herdeiros o que era suficiente você vê que o negócio vai longe né é um negócio muito muito interessante muito interessante o gs gs gui rau gs gs gui rau ele tá ele tá com o povo dele ainda na base na na nave do pé rodan por conta dos últimos acontecimentos que a gente viu lá entendeu gente você você que leu você sabe exatamente o que que foi que rolou então eles ainda tão aquela ele é eles 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 sabem um pouquinho sobre esses inefáveis eles têm um o povo tem um conhecimento sobre esses inefáveis mas não muita coisa entendeu eles estão no ainda tem o não há mais necessidade mais dos passos de energia né de estar nos passos de energia dos blocos de energia né que o pé rodan tinha conseguido levar para para a nave para conseguir sair do buraco negro que estava praticamente praticamente adentrando no texto do william volts no último livro que eles praticamente a base tava sendo sugada por buraco negro e aí eles conseguiram capturar o tais blocos gs que são que são as umas paredes de energia que estão exatamente nesses pastos de energia aí eles estão ó tão livrinho tão de boa aqui ó como os inefáveis criados viviam uma sociedade muito amável estável raramente precisavam se envolver na criação de um meio um quarto ou oitavo de herdeiro e um e os um dezesseis avos de herdeiro quase nunca eram criados porque embora esses seres tivesse habilidades físicas incomuns eles tinham tão pouco intelecto que precisavam ser treinados e preparados para uma tarefa específica como animais além disso os um dezesseis avos de herdeiros tinha uma vida muito curta no entanto as pessoas selvagens guerreiras que haviam raptado alguns milhares de herdeiros completos na época visavam precisa precisamente esses um dezesseis avos de herdeiros pareceram-lhes que essa era a melhor maneira de ganhar as suas guerras os descendentes de um único herdeiro completo já produziu uma força respeitável de mercenários a vantagem inestimável desses mercenários era que eles podiam ser recrutados em poucos dias fazia fazia faziam apenas o que lhes era ordenado e além disso não reclamava o pagamento pois quando a guerra terminasse a vida dos guerreiros também quase certamente terminaria as poucas dezenas que desafiando todas as leis as poucas dezenas que vivessem um pouco mais de tempo poderiam ser deportados impunemente pois os um dezesseis avos de herdeiros eram estúpidos demais para compreender a fraude e se defender dela ela como eu falei ela passa pelo menos pelo menos é umas 20 páginas explicando sobre esse povo e assim não é não é ruim eu não sei se se isso vai ser se isso vai ser colocado de novo no mais pra frente eu não sei aqui ó mas aqui ó os inefáveis se orgulhavam do seu trabalho e chamava o seu planeta lar como eu falei nessa estrutura havia salões cheios de água e pavilhões onde cresciam plantas de esplendor tropical havia superfícies pedregosas dos asteroides montes de rocha granulada e poeira havia solidão como relatado por aqueles inefáveis que tinham perdido o caminho nesse labirinto mas também segurança como qualquer um podia verificar entretanto numa das eclusas de recepção e se agachando ali entre muitos milhares de outros inefáveis em almofadas de plástico de pele grossa bebricando caldo quente mordiscando biscoitos sintéticos ouvindo o balbuciar de vozes que constantemente inundavam essas salas haviam também perigos o planeta não era completamente estável em todas as áreas e podia acontecer que as partes isoladas se deslocassem umas contra as outras foi o que eu falei do como eu falei dos os bis que são formados por naves assim os borges né do star trek new generation são naves assim é eles iam colando peças assim ao longo do dos milênios e o negócio não sair obviamente um planeta né ou errante né como dizia né o significado do grego né de planeta errante além disso os inefáveis trouxeram trouxeram com as plantas um número considerável de pequenos animais que mudaram de forma imprevisivelmente e alguns casos tornaram tão perigosos que as respectivas áreas tiveram de ser fechadas a herdeiros completos inefáveis particularmente corajosos também foram para a superfície do seu planeta e lá sob a proteção dos seus trajes espaciais ou de campos defensivos esféricos caminharam sobre a paisagem mutável formada pelos restos de destroços asteroides e outros outros escombros de todo tipo que eu tô falando é uma é um saco de gato totalmente saco de gato negócio assim não tinha muito a forma do planeta chove aqui ó vamos ver que mais uma vamos dar uma adiantada aqui deixa eu ver aqui é a discussão do gersai gersai guerrau né com com p.r roda aqui ó parece que cada vez mais armadistas está armadistas estão estão perdendo as suas chamas da armada eu tô no caso deles né disse ele esticando as palavras a três conosco que foram afetados por esse destino no início pensei que poderia estar relacionado com o fato de estarmos aqui na sua nave mas essa possibilidade está agora excluída é incidente semelhante são relatados de muitas outras naves pensativo rodan fitou o saigrideno gersai gel an parecia exótico o suficiente a bola brilhante que pairava sobre o comandante reforçava essa impressão ele não tinha perdido a chama dele não os terranos já sabiam o qual importante os armadistas consideravam as chamas da armada essas esferas brilhantes puramente externas era a única coisa que tinham em comum e agora nessa situação as chamas eram possivelmente até mesmo verdadeiramente a única mutualidade quem carregava essa chama pertencia a armada infinita não importava o que mais ele pudesse ser se tivesse com a tivesse com a com a chama na cabeça tivesse com a chave é que essa esse essa bola acima de sua cabeça você considerado um alguém da armada fora você você tá passível de qualquer coisa então é isso o episódio ele tem essa tensas essas anuências não tem esses é vai ter o confronto vai ter o confronto do do pessoal da base porque assim eu achei que o que o pessoal do gersai guerra o que conforme eles iam perdendo a ia perdendo a chama a chama chama da armada e entrar em conflito com o povo do povo da nave da da frota galáctica da 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 base mas quem vai entrar em confronto é justamente esses esses inefáveis e como isso vai ser aí só lendo meu compadre aí só lendo você tem que pedir que você fala você compra você compra pela pela sspg você pode até comprar o ciclo inteiro se quiser no ciclo inteiro não porque eles ainda não tô com o ciclo inteiro completo mas se você tá acompanhando os livros você tá acompanhando se você pegou do a partir do número mil deve estar no mil e cinquenta e um se eu não estou enganado nesse momento tá porque esse vídeo obviamente ele vai tá rolando aí a ad eterno aí no nas galáxias aí e quando alguém for assistir daqui a sei lá cinco anos aí esse ciclo já tá praticamente completo é outro esquema outro esquema então é isso aí vai ter esses confrontos é é vai ter segredos né que o jesse guerra não quer falar para o pé e roda vai falar sobre uma tal de crosta magno que eu também não sei o que que se trata do que que se trata provavelmente isso vai ser falado em livros futuros aí a gente vai ouvir falar né da tal da do da crosta magno que algo perigosíssimo né algo perigosíssimo que o que o Gessi 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 Guelan jogou no ar e não explicou para o pé roda então também não tô sabendo o que que é futuramente nós vamos ter aí uma definição desse do que muitos segredos muitas coisas irão ocorrer obviamente né nessa imagina quando tiver lendo lá o mil e 1170 nós vamos tá tão distante disso aqui tão distante que é do é isso vem obviamente dos ciclos passados né que a gente quando você tava lendo o começo quando você tava lá no finalzinho você viu tanto que né que as que isso o que o início né vai vai crescendo como uma bola de neve beleza ó então hoje eu falei um pouquinho da hora dos guerreiros o PR roda 1109 escrito para Mariane Saigon tá para Mariane Saigon um livro bem interessante mas meio barriga tá porque eu acho que esse pessoal os inefáveis eu tenho pressão de que eles não vão voltar mais eu vou é não vão aparecer eu não quis eu não quiser ver spoiler eu não quis olhar nos nos peripédia da vida etc etc não quis não quis saber eu vou deixar rolando porque a a curiosidade matou o gato aí se eles voltarem aí eu faço minha minha culpa aqui beleza bom então ó vou pegar aqui o último livro aqui para gente poder o próximo livro o nome do próximo livro para gente tem uma próximo volume vai ser do Ernest Vlassek operadores para Costa 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 Magno não é aí ó vando ó operadores para crosta magno o que o que eu não tá sabendo provavelmente do próximo já vai já vai começar a se delinear o que que é a tal da crosta magno no 17º ciclo Armada Infinita da Ciclo Armada Infinita volume 11 da SSPG episódio 1110 episódio 1110 tradução de Marcos Roberto Inácio Silva beleza então até domingo que vem domingo que vem a gente tá aqui com o episódio 1110 10 episódios já hein esse é o décimo esse é o é o nono que a gente tá aqui semana que vem já vamos para o décimo do ciclo 17 da Armada Infinita beleza gente ó então curta o vídeo se inscreva no canal comente e acompanhe sempre os vídeos aí todo domingo tem um vídeo do ciclo 17 a Armada Infinita do Perry Rodham 1109 livros já lidos beleza então até semana que vem gente valeu hein tchau tchau até a próxima